Tu sabes meu bem, o valor que a vagina tem Para te convém, o valor que a vagina tem 1% é 100, do valor que a vagina tem Eu já sei também, o valor que a vagina tem Tu sabes meu bem, o valor que a vagina tem Para te convém, o valor que a vagina tem 1% é 100, do valor que a vagina tem Me tornei refém, no valor que a vagina tem Eu juro, o teu futuro Está seguro, no valor que a vagina tem Eu juro, o teu futuro Está seguro, no valor que a vagina tem E naturalmente, a vagina tem um monopólio Mamamos nas tetas das nossas fêmeas com os olhos E naturalmente, a vagina tem um monopólio Cheiramos os rabos das nossas fêmeas com os olhos E naturalmente, a vagina tem um monopólio Lavamos nas tetas das nossas fêmeas com os olhos E naturalmente, a vagina tem um monopólio Cheiramos os rabos das nossas fêmeas com os olhos Valor que a vagina tem Eterno escravoceta Valor que a vagina tem Ela te faz de festa Valor que a vagina tem Eterno escravoceta Valor que a vagina tem Talvez você mereça Valor que a vagina tem Ela te faz de festa Valor que a vagina tem Talvez você mereça Valor que a vagina tem Eterno escravoceta Eterno escravoceta Tampada